Em três processos, 48.500, 26.48, 2016.81. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução Normativa 427 de 2011, para a adequação dos procedimentos de reembolso da conta de consumo de combustíveis fósseis relacionados às despesas com contratação de potência e energia elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 11 de março de 2011, foi publicada a Resolução Normativa 427, que regulamentou a Lei 12.111 e o Decreto 7.246, estabelecendo os procedimentos para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis, a CCC. Em 20 de maio de 2015, o Consórcio Novo Horizonte de Energia solicitou que a Resolução Normativa 427 fosse flexibilizada no intuito de abster a medição de combustível como requisito de reembolso da CCC, no caso de centrais geradoras termoelétricas contratadas nos âmbitos dos leilões decorrentes da própria Lei 12.111. Em 16 de setembro de 2015, foi publicada a Resolução Normativa 679, o qual acrescentou à Resolução 427 procedimentos para o reembolso preliminado custo de aquisição de combustíveis no âmbito da CCC. Em 16 de fevereiro de 2016, foi determinado à SRG a realização de estudos e o encaminhamento no prazo de 60 dias de proposta no sentido de abertura de audiência pública, objetivando estender aos contratos resultantes dos leilões para atendimento a sistemas isolados a autorização de que trata o artigo 3º A da Resolução Normativa 427. Em 10 de maio de 2016, na 16ª reunião pública, ordinária da diretoria, foi determinado o reembolso direto da CCC à empresa Oiapoc Energia, referente aos custos de geração da UTE Oiapoc, dependentes de pagamento pela contratante, a Companhia de Electricidade do Amapá. Em 16 de maio, foi sorteado o diretor relator para o processo. Em 19 de maio, foi emitida a nota técnica 45, apresentando as considerações da superintendência sobre o tema em tela. É o relatório. A ANEL, pela Resolução Normativa 427, fez a normatização no Decreto 7.246, o qual regulamentou a Lei nº 12.111, estabelecendo os procedimentos para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC. Desde a adição da citada Resolução Normativa, em decorrência dos leilões para aquisição de potência e energia elétrica nos sistemas isolados, promovidos pela ANEL, identificou-se a necessidade de adequação de alguns procedimentos normativos, em função da modalidade de contratação que se refere ao artigo 8º do citado decreto, a aquisição de energia e potência elétrica do agente vendedor a saber. O sistema de coleta de dados operacionais, estava definido no artigo 5º, o reembolso preliminar, o artigo 3º-A, que foi aquela alteração da resolução original, e o reembolso direto, que é o parágrafo 6º do artigo 2º. Sobre o sistema de coleta de dados operacionais, o SCD, está estabelecido que o mesmo deverá medir e registrar e armazenar diversas grandezas elétricas, e para as usinas termoelétricas de potência instalada, acima de 1 mega, o consumo de combustíveis. Ocorre que, no âmbito da contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor, o faturamento é feito com base na potência disponibilizada e na medição da energia elétrica entregue, sendo o custo do combustível o resultado do consumo específico e do preço, de responsabilidade exclusiva do agente contratado, de tal forma que não há necessidade do atendimento aos limites de consumo específico e de preços de combustíveis. Uma vez que a gestão do combustível não afeta o custo da contratação, sugere-se, para o caso da aquisição de energia elétrica e potência elétrica de agente vendedor, opa, aqui eu me perdi agora. Seja desobrigada e não seja requisito para fins de reembolso da CCC. Tal medida demandaria alterações nos incisos 8º, parágrafo 1º e parágrafo 3º do artigo 15, bem como a inserção para não aplicação dos limites de preço de referência no artigo 11 e de consumo específico de referência no artigo 12. Sobre o reembolso preliminar, o artigo 3º-A normatiza o procedimento para parcela de custos de aquisição de combustível, prevendo a possibilidade de reembolso até o 16º dia útil do mês subsequente ao mês de referência, no montante de 75% da média dos valores reembolsados nos últimos três meses. Novamente, no âmbito da contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor, não há faturamento referenciado à aquisição de combustíveis, mas somente com base na potência disponibilizada e na medição da energia elétrica entregue. Assim, sugere-se a normatização do reembolso preliminar para o custo de aquisição de energia elétrica e potência do agente vendedor no moldes do reembolso preliminar para o custo de combustíveis, valendo-se dos mesmos prazos previstos no artigo 3º-A, conforme detalhado na minuta de resolução normativa em anexo. Sobre o reembolso direto, a que se refere o parágrafo 6º, artigo 2º, é previsto que, caso seja solicitado pelo agente beneficiário da CCC, o reembolso dos custos de aquisição de combustíveis poderá ser efetuado diretamente ao fornecedor destes. Tal mecanismo atende, além da geração própria, ao tradicional modelo de contratação nos sistemas isolados, no qual o faturamento da produção de energia elétrica não inclui o custo dos combustíveis. Falta, então, a normatização do reembolso direto para o caso de decontratação de potência e energia elétrica de agente vendedor. As alterações a serem efetuadas na resolução normativa 427, aqui sugeridas, objetivo em suma, a extensão de mecanismos já estabelecidos, as contratações para aquisição de energia e potência elétrica do agente vendedor no âmbito da Lei nº 2111. E sugere-se ainda o detalhamento do termo despesas acessórias, no intuito de tornar o texto mais claro nos pontos em que são citados nas resoluções, nos artigos 6º, parágrafo 5º, artigo 6º, parágrafo 3º e 5º, e no artigo 11. Por último, sugere-se o acréscimo do parágrafo 3º, no artigo 20, dando instruções eletrobrais para a elaboração de roteiro de revisão de dados do SCD para o uso de passes dos beneficiários quando dá ocorrência de situações adversas no dado de medição. Com o apoio na fundamentação exposta no que conta os processos 48.500.026.48, voto pela abertura de audiência pública na modalidade intercâmbio documental no período de 24 de maio a 23 de junho, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da Resolução Normativa 427 para definir os seguintes procedimentos relacionados à contratação de potência e energia elétrica do agente vendedor. Desobrigação da medição de consumo de combustível no sistema de coleta de dados operacionais, o SCD, reembolso preliminado custo total de energia e reembolso direto ao vendedor de energia sobre solicitação do beneficiário da CCC. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade intercâmbio documental no período de 24 de maio a 23 de junho de 2016, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução Normativa 427-2011, para definir os seguintes procedimentos relacionados à contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor. Desobrigação da medição do consumo de combustível no sistema de coleta de dados operacionais, o SCD, reembolso preliminado custo total de geração e reembolso direto ao vendedor de energia sob solicitação do beneficiário da CCC. Próximo item. Antes de encerrar a reunião, tem uma retificação que o doutor Tiago quer fazer no período da audiência, que foi deliberado no item 3. O dispositivo deliberado iniciava a audiência pública hoje já. Então, acho que seria melhor nós iniciarmos no dia 25 para dar tempo de ter publicidade. 30 dias dá no dia 24, na sexta-feira. A gente pode fazer no dia 24 ou no dia 27, deixar o pessoal trabalhar no final de semana. Então, a proposta seria retificar a leitura do dispositivo para que a audiência pública seja do dia 25 de maio ao dia 27 de junho. Então, feita a retificação do período da audiência do item 3, e era o último item da pauta, então, declara encerrada essa 18ª reunião público-ordinada da diretoria. Um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.